Tô Paulo Branco, médico, proctologista, olha só, analisando a minha colonoscopia. A colonoscopia aqui, fui eu que fiz, foi feita em mim, tá bom? Que tive um sangramento retal grande. E o dos diagnósticos foi, olha só, doença diverticular, tá vendo? Doença diverticular. Observa como ele enxerga o divertículo cheio de sangue, ó. Como é que ele sabe que eu sangrei pelo divertículo? Que na colonoscopia ele vê o divertículo cheio de sangue, olha aqui, cheio de sangue. Tá vendo a doença diverticular? Essa doença diverticular, antes dos 50 anos, ela inflama, diverticulite. Depois dos 60 anos em geral, a complicação é por sangramento, que a base do divertículo é mais larga no idoso, evolui com sangramento. Enquanto é um funil mais estreita no indivíduo jovem, IT, diverticulite. É a peritonite localizada. Então olha só, pega o intestino grosso, olha onde esses divertículos são mais frequentes. 95% no sigmoide, nessa parte do intestino grosso, tá bom? Então essa colonoscopia é a minha, foi diagnosticado com doença diverticular e com sinais de sangramento, ó. Sinais de sangramento, sangue dentro do divertículo. O que é que tem que fazer aqui? Nada. Nada, nada. Se você sangrar muito frequentemente, que comece a ficar séria a tua hemodinâmica, né? Tua condição cardiovascular e hemodinâmica, aí pode se pensar em cirurgia. Tem episódio hoje, episódio daqui a duas semanas, muito volume, começa a comprometer a tua hemodinâmica, aí pensa em cirurgia, tá bom? Se não, não faz nada. Alimentação rica em fibras de preferência, para evitar o estreitamento do colo do sigmoide, do intestino grosso esquerdo final, entendeu? E pronto, amigo, não tem o que fazer, tá bom? Interpretando a minha colonoscopia. Vamos para o terceiro vídeo, hein? O terceiro diagnóstico foi feito em mim. Entra no meu canal de vídeos, proctologista do Tupolo Branco. Seja atuação para receber os novos vídeos, dá um like se gostou, é muito bacana, viu? Dá um like se gostou. Vai no meu site Atlas, essas fotos aqui, vai tudo no meu site Atlas. É o único site Atlas do mundo de proctologia, com mais de mil fotos, ilustrando 177 artigos escritos. Redes sociais, facebook, arroba proctologista, e instagram, arroba procto.lgbt. Um abraço e até o próximo diagnóstico feito em mim, na minha colonoscopia, tá bom?